Vem pra cá, meu filho, vem pra cá, vem pra cá, toalha, pôdea, vem pra cá, pra cá, pra cá. É, 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 delegado, vem cá, delegado, delegado. É, hoje nós vamos fazer PMZ cantado. Cadê o microfone? Tá aqui. Então bota na boca. Dá um oi. Oi! Pronto. Renato, a cunha na bateria. Ei, ei. A bateria é demais. Baixinho, hein, baixinho, baixinho a bateria. Seu, 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 seu veículo tá falhando. Aumenta um pouquinho, foi demais. É 8,80, né? Meu Jesus. Seu veículo tá falhando na hora da partida. Um dos motivos pode ser bateria descarregada. Vai! Sobe a bateria, vai! E você sabe que baterias pra moto, carro, van, caminhão, ônibus, onde é que tem? Tem! Ô, budinho, onde tem bateria? É, me dá! É, me dá! Ô, budinho, onde tem bateria? É, me dá! É, me dá! Ô, budinho, onde tem bateria? É, me dá! É, me dá! Tem bateria pra carro, tem. É, me dá! É, me dá! Tem bateria pra van, tem. É, me dá! É, me dá! Tem bateria pra ônibus, tem. É, me dá! É, me dá! Pega aqui, vai, 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 vai. Ele foi pra ali, ó. É, e na PMZ, na Rola PMZ, você encontra a bateria de 60 amperes com 24 meses de garantia, com desconto na compra, na base de troca. Olha, atenção, budinho, assim, olha. Só a bateria, olha. Você deixa a véia e leva a nova. Peraí, calma, vai. Vou ensinar, olha. Deixa a véia e leva a nova. Vai. Deixa a véia e leva a nova. Vai. E deixa a véia. Vai, budinho! Tá vendo aí? Oi, foi não, Alice? Não, deixa quieto. Você pode optar por comprar baterias de 60 amperes, suba, com 18 meses de garantia. E com o preço que cabe no seu bolso. E também baterias de 150 amperes, com 15 meses de garantia. Aonde, aonde, budinho? BMD! BMD! Onde é que tem bateria, budinho? BMD! BMD! Onde é que tem óleo lubrificante? BMD! BMD! Onde é que tem peça pra todos os veículos? BMD! BMD! Olha, variedade e preço justa. Faça seu orçamento em uma das lojas do BMD. São 64 lojas espalhadas em 5 estados. Tem PMD no Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará e Roraima. É por isso que a PMD é a maior rede de autopeças de pneus do norte e centro-oeste do país. Aproveite pra conhecer as nossas ofertas através das redes sociais. Não terminou ainda não, viu? Na coluna. Ah, e nada. Arroba Grupo PMZ. Arroba Grupo PMZ. Ou no site grupopmz.com.br Vamos lá, budinho, agora. Agora vai, canta, vai. É, 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 é tudo, é? A PMD é tudo. A PMD é tudo. Soltar com essa bateria, tio! É verde, pija-meira! Não é cabudinho? Solta a bateria! Cala a boca! Lá vem um novo hit, hein! Ô, budinho, quem foi que mandou? Ah, ah! Rapaz! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ô, budinho, quem foi que mandou? Ah, ah! Diga prazer! Diga prazer! Ah, rango, quem foi que mandou? Será? É 10 a 1! Ô, budinho, quem foi que mandou? Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Tá bom, beleza! Você! Ah, 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 ah! Você que está descon... Você que está descon... Não vai terminar a música, não, né? Ah, vai! Vai terminar a música não, né? Logo agora que o contrato... O contrato está tão próximo e você vai arregar agora. Não, não é assim também não. Não é assim também, não é? Quer uma chance, quer uma oportunidade de você improvisar? Renato, a cunha na bateria, Renato. Sobe o som, sobe o som na bateria, vai, Renato. Ô, budinho, quem foi que mandou? É o bebê, é o bebê. Ó, tem outro, ó. Ô, budinho, quem foi que mandou? Ah, ando, ah, ando. Ô, budinho, quem foi que mandou? É o ando, é o ando. Ô, budinho, quem foi que viu tudo? Ah, mãe. Ô, budinho, viu tudo? Vai, mãe, vai, mãe. Ô, budinho. Vai, 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 vai. Tira, amor. Segura aí, segura aí, tá? Segura aí agora, segura.